O João de Bar O Barro da Viquinha Ele fez sua casinha Lá no galho da coineira Toda manhã O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela quem tanto amava Mas quando ele Ia buscar o raminho Para construir seu ninho Seu amor me enganava Mas neste mundo O mal feito é descoberto João de Barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Trampo a porta da morada Deixando na sua amada Presa pro resto da vida E semelhança E semelhança Entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor Me deu força nessa hora A ingrata A ingrata eu pus pra fora Onde anda eu não sei Onde 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 eu não sei Eu tenho algum Applause Onde eu sei